Então, Cabezer, perdidos? Um país assim, mais ou menos, né? Ainda não, né? A gente ainda tá meio que de acordo com o GPS do Broder lá. Ele falou que tinha um hotel, a gente já passou pelo hotel. Não, passou não. Então nós estamos perdidos. Mas ele falou assim, que a gente fosse reto, visse um hotel de madeira, chegava num picozinho que tinha um negócio mais estreitinho assim, e depois o bicho abria, o bicho fechava, o bicho abria, a gente chegou. E aí, aqui é fechadinho, né não, ó? Pois é, é por isso que eu tô achando que tá faltando hotel, tá entendendo? Pode ser aqui, já. Fechadinho, ó. É, o tubinho é fechadinho. Não é fechadinho, cara. Ele falou fechadinho mesmo. Ah, ele falou que é tipo um bequinho, tipo o cheiro do queijo. É, então acho que vai ser isso aí, mais ou menos. A gente ainda vai passar pelo hotel, tal, não sei o que. E tem que ser longe, pô, porque se não fosse longe não era secret. É, é verdade, é verdade, é verdade. Mano, esperar mais um pouco. Será que deve ser esse Pipa Goofy aí, ó? O que vocês estão achando? Como é, Leo? Marcha ali, ó. Aqui tá tendo uma zona, mas eu acho que é tipo o canto da morte, tá ligado? Tu passa uma raiva aqui na frente pra... Rocks of the Death, meus amigos. Rocks of the Death, meus amigos. É, fala em inglês, ó, meu amigo. You jump around and die. Eita. Fisk time. Fisk time. Olha ali, tá vendo? Tem um cara em pé ali, então o cara é Moisés, tá ligado? Olha aí o inside ali, ó. Ah, eu vi essa que tu viu, viu, Dudu? Eu vi essa, eu vi. Nossa. Eu também vi, mano, mas o negócio é que a gente tem que ver com o que é que tem aí, né, mano? Pode ter um castelo de greisco aí debaixo d'água e a gente não sabe, mano. Agora desovar. É, não. A gente vai ver qual é. A gente... A gente não achou o secret, mas a gente achou um pico qualquer aqui, véi. Os caras falaram de... 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 Mas cadê? Vamos ali, né? Ai, fala da puta, dizem que vai subir o vidro, mano. Foi, mano. Ai. Quando eu toque um pouco e mais um aqui, vai, né? E um se lascou? Não sei não. Ficou aí um negocinho qualquer. Ficou não. Aquele beliscão de mãe, sabe? Quando a mãe dá cara em nós. O cara não entra barraquinha aqui, não, homem. É aí, velho. O velho rindo, velho. Ah, velho. Falou que tinha uma barraquinha aqui. Aí, mano. Vocês dois são dois malucos. Fala, é possível, velho. O cara falou barraquinha de praia ali. Não, não, não. Ele não é barraquinha de praia. Ele falou... O Luquinha até falou assim. É barraquinha de praia. Ele não, mano. É só uma barraquinha mesmo. Isso pra mim é uma barraquinha, mano. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Vamos lá, Moisés ali, ó. Tá vendo? É um homem aqui, mano? É, velho. É um cara, ó. Um pescador, né? Rafa lá. É ali que eu tava vendo as espumas batendo violentamente, mano. Tem como ele ser um homem, não, velho? Tem, mano. Não dá, bro. A espuma tá batendo muito forte ali. É um cara, mano. É um pedaço de madeira, mano. Caralho, eu pensei que era Moisés, ó, mano. Que condição não, mano. É não, porra. Ele é dor, porra. É o cara, mano. É dor, mano. Minha visão é olho de tandera, mano. Ui, eu já acho. Ei, mamali, deve ter um pedra, homem. Tá com medo, homem, porra. Caramba, a maré ainda tá cheia. Ó, tem as barracinhas lá, né? É. Bom, a gente não achou o... Não achamos o secret dos locais. Mas diz aí, Luquinha. Mas a gente achou um secret, né? É. É. Não achou o secret, mas achou o secret. É, achou o nosso secret. Então a gente vai arriscar mesmo. Mais tarde a gente vai vir aqui. Dar uma sacada na maré seca. E vai arriscar... Amanhã de manhã na cheia. Vocês vão estar com a gente. No secret do secret. O secret não era o secret, mas virou o secret. Terminou. Porque agora é o secret. Tem ninguém aí. E ninguém sabe onde... Nem a gente sabe chegar. A gente vai ter que... Amarrar os panos nas esquinas. É, o hotel de madeira só pode ser isso aí, né? Só que parece a casa de vidro. É. Frankenstein. Então... Isso com certeza não é um hotel. Ele nem é de madeira. Então isso aí vai estar mais lá na frente, mano. É possível. A gente passou e ficou moçando. A gente pensou que era uma casa de gente pobre. Macho, o fechadinho é aqui. O fechadinho é aqui. Olha aí se não é o fechadinho, ó. Pro dois lados, ó. Sim. Aí depois desse fechadinho tinha um hotel. Mas esse aqui já é para ser outro fechadinho. A gente já deve ter passado do fechadinho. Porque a gente está voltando, entendeu? Mas não tem entrada para a direita nenhuma. Calma, o momento vai ter. Não, mas passava disso e dobrava à esquerda, não é não? É. É, mas não tem entrada para a esquerda, para a praia. Será que não tem e a gente não viu? Não, não, não tem. Não tem, não tem. Aí eu não sei. Aí eu sei que não tinha. É. Eu acredito que aqui a gente já passou do segundo planalto, entendeu? Pode ser que o hotel seja mais lá para trás. Que a gente não viu. Perdidos! É, mas a gente já achou um pico ali que pode ser o pico que a gente vai ficar. Se a Cacibina estiver... Se a Cacibina estiver funcionando, se a gente achar o Cacibina cagada, ele lá agora está te pendonando. Até agora a gente já achou um pico para cair. Não tem ninguém. E o mais irado, não tem ninguém. Vai ser só nós. Tomorrow, não é o Englishman? Tomorrowland. Tomorrowland. Yes, of course. Hoje de tarde a gente ainda vai ver como é que está lá o... Afternoon, my friends. O praia do... Ah, é. De Afternoon nós vamos ver como é que vai estar... Fist Time. The Beach of the Love. Yes. Pra tentar fazer uma seixão, uma surfeição, quebra seixão. E também tem que ver os Dolphins. Air Dolphins. Tem que ver os Dolphins. Tem que ver os Sassets. É isso aí, meu filho. Todo esse inglês aqui a gente aprendeu no físico, viu? Inglês e Espanhol. Posso até falar que vocês... Eu também desenrolo em Espanhol. Aí tu queima Joaquim. É. Vamos entrar onde agora? É, né? Eu achei que era... Pedra o caminho. Já estava ficando o caminho de areia, não é? A gente estava indo para o Chapadão, mas eu acho que quem está Chapadão... É o motorista, né? É nós que estamos perdidos, entendeu? Mas vai dar certo. Sempre... Né? Sempre é uma saída. Nem que seja uma rua sem saída. Mas está aí. É a rua do Cisnes para a direita. É loucura aí. Caramba. Então a gente não vai para a do Cisnes. A gente não vai para a do Cisnes. A gente vai para sem saída, né? A gente está só fazendo um City Tour pela... É. A gente está tentando caçar... A gente está tentando fazer... Pela partida desconhecida de Pipa. A gente está tentando fazer algo que para quando vocês vierem para cá, vocês já saberem para onde vir, tá entendendo? Não passar tão mal. É. Não passar o perrengue que a gente está passando. Eu achava, ó. Putaria. Eu achava que o Chapadão era para a direita, ó. Eu ia dobrar para a direita. A gente ia estar perdido mesmo, né? Tá, total. Ei, mano. Sabe? A gente foi até um pico. Toda explicação. Assim, o ponto positivo da coisa foi que a gente conseguiu pelo menos achar um pico que a gente possa... Obrigado, obrigado. Possa surfar, né? Não vamos dizer também que o cara é mongoloide a esse ponto. Mongoloide. Mas o cara sabia desde o início aí, nosso nutricionista, sabia desde o início aonde era o pico. Hotel de madeira. E foi o hotel de madeira que era o principal. Eu não acredito. É isso aí, ó. Será? Não, meu amigo. Não, não, não. Mas enfim, eles sabiam onde era e a gente... E eles sabiam onde era o tempo todo. Não, eu acho que eu sabia, né? Vamos ver. Pois é, a gente vai fazer o teste agora. Eu acho que é esse daí, ó. Trinta meses esse daí. Ok. Aqui é para entrar para o Chapadão, certo? Certo. Beleza, deixa eu ir na volta. Deixa eu ir na volta. Tá. Aí ele falou assim, ó. Bem aqui assim vai vir um hotel de madeira. É esse aí? Eu acho. Era do lado direito, não? Era do lado direito, ele falou. É do lado direito. Então, beleza. Então é mais na frente. Vixe, não. Então eu não sei não. Achei que era do lado direito. Não, mas vamos indo aqui como a gente acha. Cabota, porra do carro. Aqui está mais certo... A Praia das Minas é para cá. Pronto. Então aqui está mais certo do que a outra vez. Apesar daquela... De nos ter mostrado um pico legal... Será que ele é... Não, esse aí é... É de... Coisa erar. É, ele tem umas madeiras bonitas aí, ó. Tudo aqui tem madeira. É, macho. O problema é que o cara... É tipo o cara chegar na Amazônia e falar assim, Está lá naquela árvore e tal, assim. Pronto. Agora não é possível que esse não seja um hotel de madeira. Porque ele realmente é todo de madeira, ó. É. Está ligado? Madeira e palha. É. Aí ele tem o que fazer na Amazônia. É. Toca da Coruja é o nome. Jogar um fósforo aí. Jogar um fósforo aqui, meu filho. A galera morre... A galera morre de tanto respirar gás carbônico. Pronto, ó. Aí ele fala que vai fechar... Vai abrir... Aí vai fechar. É aí, ó. Fechar só se for aqueles coqueiros lá. É, exatamente. Ali. Aí depois que passar desse aquele ali... Abre de novo. Aí quando abrir é o ciclo. É. A rádio aqui é bom. É. 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 Tem. É. 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 A gente achou o pico. Só não sabe como é que desce com a praia. Já tá andando aqui ó. Nossa, olha as ondas. Imagina isso, cara. Não tira o torque aí galera, dá pra descer não, pai! Ei Joseph, é que dá, ó. Tá é boa, mas não dá pra subir não. Tá, dá pra subir, mas tem que jogar assim pra chuteiro. Tipo assim ó, desce, prancha. Ei, mas é agora, ó, é agora que vai meter abaixo de baixo. Não sei, não, eu não sei se vocês vão me ouvir, mas é aqui, viu? Tem que estar lá atrás. Não sei se deve estar viajando. Ó, não, não vai dar pra me ouvir, tem muito vento, mas eu acho que a gente acha muito legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL